Olá, nossa saudação a você que nos assiste, acompanhamos a sessão da Câmara de Vereadores do município de Barracão na noite desta terça-feira, dia 22 de março, com a presença dos professores aqui, casa cheia, portanto, então matérias importantes foram discutidas, votadas, apreciadas pelos vereadores e a gente conversou ao final da reunião com o presidente da Casa de Leis, o vereador João Maria Carvalho de Freitas, que falou então dos projetos que tramitou na sessão de hoje e também ponderou sobre essa questão do salário dos professores, projeto que está em análise nas comissões da Câmara de Vereadores. Acompanhe a seguir esta entrevista. Bom, boa noite a todos, mais uma sessão, a sessão de número 8, a sexta sessão ordinária, dessa 17ª legislatura, onde nós estivemos nessa tarde, já começo de noite, a casa cheia, com representantes do nosso Magistério Municipal, tendo em vista que muitos professores e muitas professoras tiveram nesse dia aqui, nessa sessão. Aonde também foi debatido e votado dois projetos de lei, projetos importantes, né? Aí o projeto de lei número 2.445.2022, que dispõe sobre autorização para fornecimento de transporte no programa do CTG na escola. Nós sabemos que o município já vinha fazendo esse transporte, nós já havíamos pedido através da nossa bancada aqui na Câmara, e o prefeito atendeu, e agora votamos em primeira votação ao projeto de lei, assim dando melhores condições para que o prefeito municipal, o prefeito Jorge, pudesse atender a demanda desses alunos que, muito ansiosos e muito felizes, ali se deslocam para essa escola ali no CTG. Então, projeto de lei esse, aprovado em primeiro turno. Também tivemos o projeto de lei número 2.446.2022, que institui o programa Cidade Amiga da Pessoa Idosa de Barracão e da Outras Providências. Nós sabemos, e todos nós, o nosso município, e não só do nosso município, da nossa região, do nosso país, precisamos de dar uma atenção melhor aos nossos idosos, né? E tendo em vista esse projeto de lei, entrou na sessão passada, e nós já votamos em primeiro turno. Nessa sessão, foi votado por unanimidade nessa casa, nessa tarde. Então, nos próximos dias, na próxima terça-feira, vai ser votado em segunda votação o projeto de lei número 2.446.2022, e o prefeito municipal aí fazendo a parte que pertence a ele, porque a nossa, com certeza, nós estamos fazendo. Também entrou um projeto de lei número 2.447.2022, dispõe sobre a adequação da remuneração da classe docente do quadro de magistério da educação básica ao piso salarial profissional nacional do magistério público e da educação básica e da outras providências. Nós sabemos que esse projeto de lei foi muito polêmico essa semana, junto com os senhores professores, aí muitas ideias, muitas conversas, muitos contatos durante a semana. E nós tomamos por conta de manter ele nas comissões, tendo em vista que estão sendo beneficiados, nesse projeto de lei, 103 professores e professoras, aí que vão receber o teto máximo, ou mínimo, desculpa, de 1.922,81 centavos. Então, é uma quantia que já vem ordenada já a nível nacional e nós precisamos de fazer isto para que os nossos professores possam trabalhar e cada vez mais melhor, assim, atendendo a demanda na escola e com os nossos alunos, com os nossos alunas, com os nossos jovens, com todas essas crianças que frequentam a escola aí do nosso município. E tendo em vista que 44 professores não entraram no projeto. E aí vem a situação que nós seguramos nas comissões, não somos contra nem eu e nenhum dos senhores vereadores e nem a senhora vereadora é contra o projeto de lei, tendo em vista que nós precisamos de se aprofundar um pouco mais para que nós possamos atender todos os nossos professores, todos os nossos profissionais da área da educação. Então, por isso, nós seguramos esse projeto nas comissões. Mas não bastando só esse, nós seguramos mais dois também nas comissões para que as comissões pudessem analisar e dar os pareceres. De repente, aí na próxima sessão do dia 29, nós já estamos dando os pareceres e votando já eles. É o projeto de lei número 2448, que abre crédito no valor de 372.450 e dá outras providências. Sabendo, esse é um projeto de lei, uma emenda do deputado vermelho, de uma pá carregadeira que vai vir para o nosso município, aí tendo uma conta partida de duzentos e poucos mil reais por parte do prefeito Jorge, por parte do município. Isso se depara aí que de todas as aberturas de crédito experimentar, nunca num projeto de lei nesse valor, o município rentou com uma conta partida tão alta como essa. Mas como é uma máquina que vem atender o anseio da nossa população, do nosso parque de máquinas, das nossas famílias, então por isso nós corremos atrás e não perdemos o recurso, e junto com o prefeito, e junto com os nossos colegas vereadores, e junto com os nossos profissionais da nossa equipe, nós achamos que deveria dar essa conta partida, e sim adquirir essa máquina que vem suprir muitas necessidades aí do nosso setor rodoviário. E também nós tivemos aí o projeto de lei número 2449 de 2022, que abre crédito suplementar no valor de um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais, e da outras providências. Também é uma emenda do deputado federal, o líder do governo Jair Bolsonaro, aí que esteve há poucos dias atrás assumindo esse compromisso, junto com nós aí no segundo piso da Câmara, ele esteve presente, as nossas autoridades tiveram presente, os nossos comerciantes tiveram presente, a imprensa teve presente, e muitas pessoas tiveram presente nesse dia, e ele assumiu o compromisso de liberar esses recursos para atender demandas aí nos bairros da nossa cidade. E está aí o recurso à nossa população, entendendo nós que é um deputado que vem atuando e muito para o desenvolvimento dos municípios aqui, então não deveria deixar o nosso município para trás, sabendo que o nosso município já está batendo o recorde aí na área de recursos, aí de liberação para os nossos parlamentares de emenda, porque nós passamos aí oito anos que não recebemos emendas dessa natureza, e agora há 15 meses, 16 meses, estamos recebendo esses valores, e outros e outros valores que nós já aprovamos aqui nessa casa de emendas dos nossos parlamentares representantes. E peço à nossa população que possa entender quem são os parlamentares que estão envolvidos com o nosso município, nós entramos esse ano num ano político, que possam analisar muito bem, e possam saber junto com nós quem é os representantes que trazem recursos, não só nessa área, mas na área da saúde, na área da educação, enfim, em todas as áreas do nosso município, e daí agora em outubro, no dia da eleição, que possam votar junto com nós, para que essas pessoas, esses parlamentares, continuem aí liberando recursos para a nossa população, que atendendo a nossa população, atende todas as demandas, atende o nosso empresário, atende o nosso morador do bairro, atende o nosso agricultor lá no interior, atende todas as áreas, né? Então, por isso, mais uma vez, olhem bem, analisem, e vejam quem é os parlamentares que trazem recursos para o nosso município. Legenda Adriana Zanotto